Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, sou personal organizer e hoje eu vou dar continuidade a série de vídeos de organização na casa da minha primeira cliente aqui nos Estados Unidos. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a organização que eu fiz na lavanderia dela, então para quem não viu eu vou deixar a tag aqui em cima para que você possa assistir. Bom, aqui nos Estados Unidos normalmente as casas têm duas entradas, uma pela garagem e outra pela sala. Essas entradas também costumam ter armários para você deixar as coisas de quando você chega ou quando você vai sair. Coisas do tipo casacos ou até mesmo calçado, bolsa, mochila, tudo que é necessário quando você precisa sair de casa ou quando você chega você precisa deixar em algum lugar. Nesse armário também a gente deixou algumas coisas que ela precisa no dia dia a dia dela de fácil acesso. Porque a casa dela tem dois andares, então como ela tem um filho pequeno, ela precisa ter coisas que estejam tanto no andar de baixo como no andar de cima. Então a gente fez algumas caixinhas com alguns kits que precisam estar nos dois andares. Então eu vou mostrar como estava esse armário e como ele ficou depois da organização na casa dessa minha cliente. Bom pessoal, a gente tem uma caixa aqui onde a gente quer organizar algumas roupas básicas que ela precisa deixar aqui no andar de baixo, no armário que tem em uma das entradas aqui da casa. Então para ficar fácil quando eles precisarem sair ou até mesmo descer com um pijama e aí tem que trocar de roupa rapidamente, já tem nesse armário aqui. E aí eu dividi em três partes aqui, que aí vai ficar uma parte para ela, uma para o filho e uma para o marido, para deixar alguma roupa de troca imediato. Uma camiseta, uma bermuda, um short, qualquer coisa, mas que seja não com muito volume, né? Então eu tive a ideia de pegar essa caixa aqui e fazer uma divisão nela. Então o que eu encontrei para fazer a divisão foi papelão mesmo, tá? Então eu fiz as abinhas aqui, colei com fita dupla face dos lados e aí eu consegui fazer as divisões aqui. Bom pessoal, esse foi o resultado, ó, da caixa com a divisória, tá? Então, ó, eu consegui colocar as roupinhas do filhinho dela aqui, né? Aqui tem uma blusinha de manga longa, de manga curta, um gorrinho, uma calça, aqui um outro gorrinho e uma meinha. Dela eu acabei colocando uma blusinha e uma calça, tipo leg. E aí aqui seria o cantinho para também colocar uma camiseta ou uma bermuda do marido dela aqui. Você pode criar as suas próprias divisórias dentro de caixas, né? Aqui você poderia também utilizar essa caixa para meia, talvez calcinha, cueca, roupas pequenas, íntimas, né? Ou até mesmo só leg, separar por cores. Então, você pode usar a sua imaginação aí para organizar fazendo as suas próprias divisórias dentro de uma caixa. Pessoal, esse foi o resultado da organização no armário de entrada. Eu criei vários kits com coisas que ela precisa ter de fácil acesso no primeiro andar. Então, na primeira caixinha eu coloquei uma troca de roupa para cada pessoa da família. Nesse armário eu encontrei vários produtos do tipo protetor solar e de higiene pessoal. Então, eu reuni todos eles em uma única caixa. Deixei também o tablet do filho dela e uma caixa de lenço. E também queria uma caixa de ferramentas com pequenas coisinhas para se caso ela precise. Logo abaixo ficaram as roupas. Essas roupas vão ser trocadas conforme a instação do ando. E na última parte do armário eu criei uma caixa onde ficou os sapatos do filho dela. Então, eu identifiquei. Pois assim ele vai saber onde ele tem que colocar os sapatos dele. E ao lado eu coloquei uma cestinha onde vai ficar os guarda-chuvas. Sobrou espaço, então eles vão colocar as mochilas deles quando eles chegarem em casa. E na porta eu coloquei vários ganchinhos para organizar os bonés do filho dela e do marido. E também as bolsas dela. Bom, espero que vocês tenham curtido o resultado dessa organização. Espero também que alguma das formas que eu utilizei para organizar possa ajudar você a organizar algum cantinho aí na sua casa. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum outro vídeo dessa série e outros vídeos de organização. Habilitem o sininho aqui embaixo também para você ser notificado de novos vídeos aqui do canal. Me sigam nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.